E a presidenta Dilma Rousseff enviou uma mensagem aos participantes da 6ª Expo Catadores em São Paulo. Fiz questão de falar com vocês para reafirmar meu compromisso com as políticas de inclusão para as catadoras e os catadores de material reciclável e a população em situação de rua. Sou presidenta de todas as brasileiras e todos os brasileiros. Cumprirei com tenacidade até 2018 a missão de fazer do Brasil um país que garante direitos e oportunidades iguais para todos. Tal como fiz em meu primeiro mandato, continuarei dando atenção especial aos cidadãos que foram historicamente negligenciados no Brasil. Cidadãos que passaram a ter oportunidades inéditas nesses últimos 13 anos, mas que ainda precisam de apoio para conquistar tudo o que têm direito. Legenda Adriana Zanotto